Agora me dá imagens por favor do homem sendo conduzido pela polícia. Um homem que foi abordado, primeiro olha só, esse é um homem de camisa branca, no cantinho direito da imagem. Ele é abordado, é revistado por policiais, logo depois ele é levado até a viatura. É colocado na viatura, até então tudo normal. É um trabalho que a polícia faz, a abordagem, talvez encontrou algo de errado ali, precisa levá-lo para a delegacia. Essa abordagem foi no Jardim Vila Boa, só que esta é a última imagem deste homem com vida. Depois disso ele foi encontrado morto no IML. Nayara, como é que a PM explica esse caso, hein? Marcelo, a PM vai falar sobre esse caso, eu estou aqui inclusive com o tenente José Eduardo Lima, que vai contar mais para a gente o que teria acontecido aí, que o Marcelo, ele questionou, né? Na verdade, falou que esse homem foi encontrado depois de uma abordagem, foi levado até a viatura da polícia e depois o corpo dele estava no IML. Como que isso aconteceu? O que teria acontecido nesse intervalo, tenente? Bom dia para o senhor. A situação aqui é o seguinte, houve um pequeno desentendimento no trânsito ontem à noite, certo? E se tratava, um dos veículos, se tratava de um condutor, era um CAQ. E ele perseguiu a pessoa que tinha, ele tinha fechado ele no trânsito e ali, mais por volta, ali na Pio 12, na cidade de Jardim, eles pararam, começaram a entrar em desentendimento lá e o CAQ sacou de uma arma, efetuou três disparos no veículo que havia fechado, fechado ele no trânsito. E um dos disparos atingiu o ombro de um advogado que, inclusive, está internado no Gol e vai passar por cirurgia. De imediato, as equipes do sétimo batalhão chegaram ao local e conseguiram efetuar a prisão do CAQ e ele está preso respondendo por tentativa de homicídio. Pois é, então, para a gente entender melhor esse caso, foi um abrigo CAQ, para que as pessoas entendam, são aquelas pessoas que têm autorização para fazer a prática do tiro esportivo, né? Então, começou porque ele teria perseguido essa outra vítima? Isso. Começou com um pequeno atrito no trânsito. Um indivíduo fechou o rapaz, que é o CAQ, e por causa desse pequeno atrito no trânsito, houve uma perseguição e eles pararam os veículos ali na Pio 12, na cidade de Jardim, e onde o CAQ efetou três disparos e um atingiu o ombro do advogado que estava no veículo à frente. Agora, tem um outro caso, na verdade, eu acho que teve uma confusão aqui, que esse é outro caso de repercussão. Cheguei até a perguntar para o senhor, né, sobre isso, que é o caso do homem que é levado para a viatura da PM e acaba morto depois, desaparecido. Esse caso, o senhor me falava que o coronel vai comentar sobre esse caso depois. Como que ficou isso diante da polícia? Como eu já havia lhe falado, o comandante do policiamento da capital vai tratar sobre o assunto. Tá bom, tenente, muito obrigada pelas suas informações. Marcelo, você me ouve, Marcelo? Então, a polícia vai eleger uma pessoa que vai ser o comandante dessa operação para poder falar sobre esse caso específico que ganhou repercussão, né, que é do homem que é levado para a viatura e depois ele acaba morto, né, tem as imagens aí, a polícia no primeiro momento diz que foi uma troca de tiros, mas tem essas imagens, então o tenente não está autorizado para falar sobre esse caso. Eu tenho a nota aqui da polícia militar, que eu vou passar para vocês, a polícia militar se manifestou sobre esse caso que ganhou muita repercussão e disse o seguinte, que já autorizou, já assim que tomou conhecimento desse fato, determinou o afastamento imediato dos policiais militares e das suas funções e determinou uma abertura de inquérito interno administrativo para apurar a conduta desses militares. A polícia militar reitera que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta e que o caso será apurado com o devido rigor e, como disse o tenente, vai ter alguém, um representante da polícia militar, que provavelmente será o coronel aí que está por dentro desse caso, que vai falar sobre esse assunto, Marcelo. Obrigado, Nayara. A gente vê que o homem não esboça nenhum tipo de reação ali durante a abordagem, nem depois ele é encontrado morto no Instituto Médico Legal. A gente vai continuar acompanhando de perto também.